Música Por que ele é impróprio? Porque eu me sinto próprio para isso, mas para os outros ele é impróprio. Então o impróprio para o outro é o meu próprio. Música Espaço é impróprio para ficar imóvel. Esse espaço é impróprio para ficar passivo, impróprio para não entrar em confronto. É um espaço onde a gente tem que se mover, é impróprio para ficar parado. Música 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 Música